É uma vez, o dia em que todo dia era bom Delicioso gosto, bom gosto, caso de serem feitas de algodão Tava pra ser outro herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em macho, banho, dente, e tal vez na manhã Tava pra ver a ingenuidade, a inocência, cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais, quanto a nossa imaginação Tava um colo, um carinho e um remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar pro início Porque o joelho ralado É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar pro início Porque o joelho ralado Doe bem menos que um coração partir Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo se pareça normal Pra não perder a magia e acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar pro início E quando cresce, quer voltar pro início Porque o joelho ralado Doe bem menos que um coração partir É que a gente quer crescer E quando crescer É que a gente quer crescer E quando cresce, quer voltar pro início Porque o joelho ralado Doe bem menos que um coração partir Quero uma vez Por uma vez, Carol Smith